E aí galera, beleza? Sou o Doutor Insul Filme aqui do canal Doutor Insul Filme aqui do YouTube Tá eu e o Davi aqui e nós vamos mostrar pra vocês É, como se vende o filme prata nos vídeos Prata ou preto é a mesma coisa, não tem lado, galera Vamos lá, não temos lado no filme, tá? Davi, desce aqui Não vai acontecer nada, por favor Isso, cuidado meu filho Ó, não tem lado O filme é jogo de luz Explica pro cliente que é o seguinte Dentro de casa, de dia, vai ficar tudo prata lá fora No caso do filme prata ou no preto fica tudo preto E dentro, aqui dentro, não vai ver nada Né? A pessoa vai conseguir ver tudo lá fora E lá fora ninguém vê nada aqui dentro É um jogo de luz, ao contrário do que acontece de noite De noite o sol se põe, acabou, tudo escuro lá fora Você não vai ver nada aqui Porque você vai estar com a sua luz ligada Refletindo a luz aqui pra dentro E lá fora, quem passar na rua vai ver Então, ensina a pessoa a pôr uma luz lá no lado de fora Que no caso, vai acontecer aqui Eu vou colocar o filme prata Não temos nada ali, correto? E eu vou fazer o que? Eu vou jogar o filme em cima pra você ver Ó como ficou Tá vendo como ficou? É assim que vai ficar O filme prata Vem aqui, irmão, rapidinho aqui perto Dá pra ver tudo lá fora, gente, ó Tá bom? Tudo lá fora E lá fora não dá pra ver nada Né? Eu vou dar uma pausa Minha esposa vai lá fora um pouquinho Pausa aí, Luciana Vai lá No corte você faz um L Primeiro corte aqui embaixo Lembrando que esse filme é do Fernando Da Standard, tá? Next Phil, tá bom? Lembrando que esse filme é do Fernando Da Next Phil Standard Primeiro corte embaixo Segundo corte Você faz em cima Você vai molhar o filme Aí, pode arrumar Então vamos lá Você vai fazer um corte aqui Um corte aqui E vai puxar o filme pra não dar luz, ó Você vai puxar o filme, ó Depois que você puxou Você faz o corte daqui E o corte daqui Vai dar o acabamento Acabamento Dá pra mostrar aí, Luciana? Dá Fazer os cortes aqui Pronto A limpeza E o que é isso que eu faço? Ah É isso aí, ó Essa parte da nova A limpeza você vai usar uma lâmina Pra tirar o excesso de sujeira Geralmente não tem sujeira nenhuma Mas é bom você Olhar com atenção Prontinho Vai jogar mais água Shampoo Johnson, tá? Pra ter uma durabilidade maior Não usar detergente Pra instalação Porque é um desengraxante E ele vai estragar o filme com o tempo Bom, agora tem que ir pra instalação Tira o line aqui Vou tirar na mão mesmo Vai tirar o line Vou rir pra água Dá pra mostrar bem aí, Luciana? Dá Agora você percebe que o corte valeu a pena Não tem uma brecha, tá, gente? Agora só fazer Só fazer aqui Beleza, Luciana? Para e mostra o resultado lá fora Vai lá Ficou prato, Luciana? Tá Tá aparecendo eu Com o celular na mão gravando E eu aqui? É Viu? A diferença de dentro pra fora É a luz lá fora Valeu, galera Pôs a merda Mostra os dois prontos Um abraço Se puder curte Compartilhe esse vídeo No YouTube Um abraço a todos Até a próxima Tchau, tchau